Porque tem aí julgamento, já que estamos falando do Supremo Tribunal Federal, os advogados dos irmãos Brazão dizem que o julgamento do caso Marielle começa sem que eles tenham tido acesso nos autos. Esse é um assunto bem importante do Brasil, trazer uma resposta à sociedade brasileira. Por que mataram Marielle? Quem é o mandante, eles são apontados como os mandantes. Será que isso vai ser comprovado ou não vai ser comprovado? É disso que a gente está tratando nesse julgamento. As defesas dos acusados de serem os mandantes se queixaram de não terem recebido todos os documentos que integram o processo. Os advogados dizem que o julgamento começa hoje sem que eles tenham acesso aos elementos relevantes para justamente construir a defesa. A análise da denúncia da Procuradoria-Geral da República está na pauta de hoje do Supremo Tribunal Federal, primeira turma que vai julgar. Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado e o deputado federal Chiquinho Brazão foram denunciados sob a acusação de encomendarem a morte da vereadora. E o motorista da vereadora, Anderson Gomes, também foi morto nessa ação. O chefe da Polícia Civil, Rivaldo Barbosa, e os policiais militares, Robson Calisto, o Peixe e Ronald Pereira, são acusados de ajudar no planejamento do crime. É um julgamento importante que começa hoje e que precisa de uma resposta, né, Josias? Sem nenhuma dúvida. O julgamento será feito por um colegiado, mas não é o plenário do Supremo, não é a primeira turma. Ironicamente, uma turma que é integrada pelo ministro Flávio Dino, que foi o ministro que, como titular da pasta da Justiça, deflagrou essa investigação. Hoje ele está do outro lado do balcão, analisando o resultado da investigação da Polícia Federal. E a perspectiva generalizada é de que o Supremo receba a denúncia. Disso resulta a conversão dessa denúncia numa ação penal. E aí vai se abrir uma fase do processo em que os enrolados, os acusados, terão a oportunidade de exercer na sua plenitude o sacrosanto direito de defesa. Os principais réus nesse processo, os três principais futuros réus, que ainda são apenas denunciados até aqui, são os irmãos Chiquinho Brazão e Domingos Brazão, e o ex-chefão da Polícia no Rio de Janeiro, da Polícia Civil, o Rivaldo Barbosa. O que se alega aqui, Fabíola, e sobre isso a primeira turma do Supremo vai ter que dar respostas durante esse julgamento, é, primeiro, o fato de que a investigação da Polícia Federal, essa é a alegação da defesa, não reuniu de forma peremptória, cabal, definitiva, elementos que comprovem, que corroborem a delação feita pelo Rony Lessa, que é o assassino, confesso, da Marielle e do Anderson, que era o motorista dela. A defesa diz que não foram reunidas os elementos que corroborassem essa delação. De fato, o processo tem algumas lacunas. Agora, a recepção da denúncia, a conversão da denúncia em ação penal levaria a uma fase do processo em que a Polícia Federal poderia reunir mais elementos. E há um brocardo latino, que é muito utilizado no direito, que, na hora de receber uma ação, na hora de abrir uma ação penal, as dúvidas, elas militam a favor da sociedade, em dúbio, pró-societar. Lá na frente, quando for ser julgado o processo, aí sim, a dúvida favorece o acusado, em dúbio, pró-réu. Então, nesta fase, ainda que existam dúvidas, e, aparentemente, elas estão presentes, as dúvidas no inquérito da polícia, essas dúvidas não seriam suficientes para obstruir uma decisão de conversão da denúncia em ação penal. A outra dúvida que o Supremo terá que responder, e também a defesa se bate muito em relação a esse ponto, é o fato de o Supremo não ser, em tese, o foro adequado para o julgamento desse processo. Esse processo estava no Superior Tribunal de Justiça, o STJ, porque o Domingos Brasão, um dos acusados de encomendar o assassinato da Marielle, ele é membro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. E o foro adequado para alguém que exerce a posição de conselheiro do Tribunal de Contas de um Estado é o STJ. Durante a investigação policial, levantou-se a suspeita de envolvimento também do Chiquinho Brasão, que é irmão do Domingos Brasão, e é deputado federal. Por isso, o caso migrou para o Supremo Tribunal Federal, que é o foro adequado para o julgamento dos deputados federais. E, por conexão, os outros enrolados foram junto com o Chiquinho Brasão. Mas até em relação ao Chiquinho, a defesa contesta o foro do Supremo Tribunal Federal, porque quando a ordem para a execução da Marielle foi dada, o Chiquinho Brasão era apenas vereador. Portanto, não era deputado federal na ocasião, e a defesa alega que não seria o caso de o processo ser julgado no Supremo. E aí há toda uma discussão, a polícia sustenta que, embora ele fosse vereador, a pressão para que o caso não fosse elucidado, ela se tornou, essa pressão, essa conspiração, um crime continuado. Porque, de fato, o caso não vinha sendo elucidado. Então, como um crime continuado, ele sendo deputado agora, isso iria para o Supremo Tribunal Federal. Essas são as questões que terão que ser respondidas, Fabílio, durante o processo, mas a perspectiva é de que, sim, essa denúncia será aceita, e, sim, haverá uma ação penal contra, sobretudo, esses três acusados, os irmãos Chiquinho e Domingos Brazão, e o rival do Barbosa, que chefiava a Polícia Civil no Rio de Janeiro, na época da investigação do caso Marielle. Qual é a tua expectativa para esse julgamento, Raquel? Eu acho que, dificilmente, a denúncia não será aceita. A defesa vai tentar entrar com essas alegações técnicas, de que o SDF e o Noel foram adequados para isso, de, principalmente, a defesa do Rivaldo, de que não se conseguiu juntar provas, além da delação do Rony Lessa, mas está muito claro que a omissão, a obstrução de justiça da Polícia Civil, tanto que a Polícia Civil do Rio de Janeiro obstruiu a investigação, ela está muito bem documentada na investigação da Polícia Federal, então, eu acho que isso também não se sustenta. É muito, muito provável que o SDF aceite a denúncia. Eu acho que isso não está em questão. Acho que nem a questão do foro vai ser considerado. O SDF vai acolher, vai se julgar o foro adequado. No caso do Rivaldo, embora falte mesmo ali uma conexão, um carimbo que comprove o que o Lessa está falando, de que era do Rivaldo que partia as ordens para obstruir, a Polícia Federal conseguiu juntar muitas evidências da obstrução, tanto que o caso não foi resolvido durante todo esse tempo até a PF entrar no assunto. A principal evidência que a PF tem de que o Rivaldo era a causa da obstrução é que ele troca o delegado responsável no dia do crime. Então, se ele não soubesse que o crime estava acontecendo, por que tomar essa providência logo naquele momento? Nem tinha essa repercussão política toda ainda. Então, isso aí também dificilmente vai colar, e o impedimento do ministro Flávio Dino também acredito que não vai acontecer. Então, a minha expectativa é que o STF siga adiante, aceite a denúncia, e que realmente instaure aí o processo, e que a gente siga aí até conseguir a justiça estabelecer e definir finalmente quem mandou matar Marielle.